Combater a lavagem de dinheiro é um desafio mundial. Conforme as leis endurecem, os criminosos também utilizam práticas cada vez mais elaboradas. É o que você vai ver agora na última reportagem da série Lavagem de Dinheiro. A lavagem de dinheiro é um crime que ao longo do século XX despertou a atenção de diversos estudiosos, como juristas, economistas ou cientistas políticos. Todos motivados pela rápida incidência da prática ao redor do mundo. Os recursos obtidos com a atividade ilícita, eles eram transformados em capitais lícitos e isso tornava muito rentável a atividade criminosa. Então aquilo que não pode acontecer do crime valer a pena, estava acontecendo até de uma maneira internacional. A necessidade de discutir, controlar e encontrar características de condutas relacionadas à lavagem de dinheiro começou a ser tratada no âmbito internacional. Assim, em 1988, foi promovido pela Organização das Nações Unidas o primeiro tratado global de combate à lavagem de dinheiro. A Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, também conhecida como Convenção de Viena, por ter sido realizada na capital da Áustria. A celebração dos acordos internacionais entre vários países tem facilitado a detecção da lavagem de dinheiro. Eu diria que nunca esteve tão difícil lavar dinheiro como nos últimos anos. Houve uma evolução significativa. No Brasil, esse processo começou dez anos depois, em 1998, com o surgimento da primeira lei federal que caracterizou a conduta de lavagem de dinheiro como crime no país. Quando você cria uma figura, criminaliza esse comportamento, você está dando uma resposta à sociedade no sentido de que é importante que todo cidadão, que todas as pessoas saibam da origem dos recursos financeiros que são aplicados e como são aplicados. Com o constante aprimoramento, tanto dos criminosos como da forma como o crime é cometido, surgiram muitas críticas negativas à lei. E especialistas pediam a inclusão de novos crimes antecedentes à lavagem, como crimes contra a ordem tributária, por exemplo. E as mudanças na lei se mostravam cada vez mais necessárias. E elas vieram em 2012, com aprovação no Congresso Nacional da Lei 12.683. O novo texto preservou grande parte da estrutura da lei de 1998, mas inovou ao dar mais liberdade à polícia e ao Ministério Público. Qualquer infração penal passou a ser considerada como antecedente da lavagem de dinheiro. Mas o assunto continua sendo motivo de discussões e até controvérsias. Por isso, o combate à lavagem de dinheiro será tema central de um seminário que o Superior Tribunal de Justiça realiza já na próxima semana. Diversos palestrantes farão parte das mesas de discussão, entre eles ministros do STJ, além do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e do Secretário Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos. O Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado acontece nos próximos dias 2 e 3 de setembro. Um dos conferencistas será o presidente do Supremo Tribunal de Caçação da Itália, Giorgio Santa Croce, juiz com reconhecida atuação no combate ao terrorismo, tanto em seu país como internacionalmente. É um dos maiores especialistas do mundo, Santa Corte. E vem debater conosco, é uma iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, de buscar identificar os problemas, buscar soluções, buscar uma interpretação no campo acadêmico da lei de combate à lavagem de dinheiro, já que hoje é um tema essencial para o funcionamento da sociedade brasileira. O evento foi bem recebido pela comunidade jurídica. Esse debate é muito próprio nesse momento, o Brasil está rediscutindo muitas questões, questões éticas e o combate ao lavar dinheiro envolve posturas éticas de colaboração com o Estado, de colaboração das autoridades entre si, de cada um ver seu papel de responsabilidade perante o crime que está aí.